Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Vida Paterna, já vai deixando o seu like e se inscreve nesse canal, eu sou o Rafael Blanca, ela é a Alice Blanca, ele é o Caetano Blanca, é isso aí galera, eu tô aqui pra fazer esse começo de vídeo aí pra vocês, olha, tá bom meu filho, canal, é isso aí, canal Vida Paterna Vida Paterna, não? Então galera, vamos lá, a gente tá aí com o Arsenal e tá a dureza gente, vamos ver se a gente ganha? Vamos Caetano, o Caetano vai dar sorte pra gente, vai passear, daqui a pouco ele volta pra dar mais sorte pra gente, então vamos lá galera, vamos lá galera, time devidamente arrumado aí, eu vou entrar com o Martinelli e vou deixar pra entrar com o PP no segundo tempo, então vamos lá gente, vamos pra cima aí do City, nossa, meu jeito é tentar sair, já tomamos um gol gente, nem como começou o jogo 1x0 já, dureza hein gente, começar assim já é doído golaço, boa galera, chacai mandando bem demais galera, 1x1 empatamos, tomar o gol fora de casa foi péssimo, mas vamos lá né, nossa, eu não creio que o Ederson pegou essa bola não gente, nossa, eu tinha certeza, eu já ia comemorar o gol aqui gente, nossa, não acredito, que goleira esse gente, nossa, segura o City agora, boa, sempre assim, deixa sempre a bola sair assim meu amigo, Rubem Dias, um zagueirão do City português, vamos lá, dá mais uma chance pra gente, vai, aquela de falta eu não acredito até agora, ô tristeza viu, mandei no cantinho, achei que a bola ia entrar, mas, 1x1 é ruim, mas a derrota seria muito pior né, eu acabei esquecendo de entrar com o PP, fiquei tão concentrado aqui que acabei esquecendo, mas vamos lá, 1x1 gente, em casa é um resultado tenebroso contra o Manchester City, mas vamos lá né, vamos lá gente, tô entrando numa formação aqui, Medrozona, 6-3-1, é isso aí, eu vou tentar segurar o que der aqui o Manchester City, se possível não tomar nenhum gol, eles são difíceis, mas por isso que eu coloquei 6 zagueiros para tentar abarrar as chances do City, mesmo se eles tiverem chance de ter bastante gente dentro da nossa área, né, e ter uma chancezinha aí, que é o que acabou de acontecer, mas essa chance aqui foi bem grata hein, Golaço do Chaka galera, Chaka, Chaka, enfim, Golaço, Golaço gente, 1x0 para gente, nossa, eu nem acredito gente, vamos lá, agora é segurar esse time do City no segundo tempo, difícil segurar o City nesse segundo tempo gente, ufa, vamos lá, tomara que eles não tenham nenhuma chance gente, dá raiva que às vezes chega no final do jogo, dá 3 chances seguidas assim, mas não vai acontecer não, vai acabar, tenho certeza, Acabou galera, estamos classificados, é isso aí, 1x0 para gente, ufa, é isso aí, estamos na semi-final da Champions galera, contra o PSG, bobagemzinha pouca, PSG, vamos lá, vamos lá gente, o primeiro jogo contra o PSG é em casa, eita, vamos lá hein gente, vamos ver como é que está, é, o time do PSG está daquele jeito gente, olha esse ataque do PSG, olha o nível do ataque do PSG, vamos lá, e o que Deus quiser gente, 91 o nível de ataque do PSG, estou entrando com 6 zagueiros gente, não quero nem saber, 6 zagueiros, posição defensiva e o jogo é em casa, vamos segurar até o talo, 0x0 em casa é goleada gente, meu Deus, que time do PSG é esse, olha aí nossa chance, e é o zagueiro, o Gabriel que está com a bola, quer dizer, o que eu faço com uma chance dessa né, e o goleiro pega ainda gente, é um absurdo isso aqui, isso aqui é brincadeira um negócio desse, nossa, só Deus sabe como eu desarmei o Mbappé nessa bola agora, é isso que eu falo gente, chega um momento que não dá para ter habilidade, tem que ter sorte, que nem essa aí do goleiro pegar, na cara do gol assim, a queima roupa, foi azar, foi um pouco de azar, em compensação essa bola que eu desarmei o Mbappé foi sorte, 0x0, não tomamos gol em casa, isso é muito importante, fundamental gente, fundamental, vamos lá, vamos lá gente, 6-3-1 novamente aí, vamos embora gente, não dá, 91 a média de ataque do PSG é surreal, legal, é maluquice gente, esse 91 não tem como ir para cima do PSG, tem que segurar, ainda bem que o Sakai é muito rápido galera, boa galera, boa, nossa, Sakamon, sorte que ele é muito rápido gente, se não, esse gol fora de casa é muito importante, que agora o PSG tem que fazer dois né, ah, é difícil, não, não é, não é nada difícil para o PSG fazer dois gols, nossa, que salvada gente, que sorte, eu já quero que acabe o primeiro tempo já gente, nem começou o jogo, eu já quero que acabe, nossa, essa chance é o goleiro que vai salvar, não tem como gente, essa chance não tem como, como a nossa chance foi cedo, eu me iludi que a gente poderia ter mais uma, mas, nada, até agora, o que que acontece gente, o PSG, além de ser um time muito forte ofensivamente, está jogando em casa, então ganha sempre um upzinho a mais do time que está em casa, sabe, então já é forte, ainda ganha um up, acabou, galera, estamos na final, é isso mesmo, estamos na final, galera, meu Deus, eu nem acredito, olha quanto é que é a final, ah, meu Deus, o Liverpool, 88 o ataque do Liverpool, olha esse time do Liverpool hein, nossa, o Salah é 90 gente, é que eu estou cobrindo aqui na frente né, mas o Salah é 90, o Firmino 85, o Mané 88 gente, então vamos lá galera, vamos para cima aí do time do Liverpool, eu pensei muito se eu entrava com 6 atacantes, mas não gente, vamos lá, vamos no 3, 4, 3, vamos para cima do Liverpool aí, acho que eu devia ter entrado com 6 zagueiros, hum, tomou um gol logo de cara gente, olha uma chance para a gente, boa galera, golaço do Hall e galera, boa 1x1, é a final hein, é a final gente, não tem volta, um jogo só perdeu, acabou a série gente, vamos lá, é final, chegamos até aqui hein gente, fim do primeiro tempo, vamos lá para o segundo tempo, dureza gente, difícil né galera, mas conseguimos um empate, é difícil segurar esse time do Liverpool, mas nosso time, nossos jogadores evoluíram muito gente, então isso ajuda bastante, podia dar mais uma chancezinha para a gente né, olha aí uma chance para a gente, vamos lá, nossa é o zagueiro gente, boa galera, boa galera, boa, 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 já vou mudar aqui galera, já vou mudar, 2x1 para a gente, acabou galera, somos campeões, mas eu nem acredito galera, somos campeões, é isso mesmo, nossa galera, eu nem acredito, tá aí a taça da Champions galera, vencemos, é isso aí, campeões gente, campeões, vamos lá, não vou nem jogar esse jogo com o Tigres aqui, agora vamos tentar ser campeão do mundo, deixar o time no neutro aqui, foi galera, foi tranquilo aí, agora contra o Flamengo, para ajudar o Lenon se machucou né, é gente, último jogo, já vou usar o kitzinho de energia aqui, vamos lá, vamos lá, vamos dar uma sova no Flamengo aí galera, bom, o nosso time é bem mais forte né, boa galera, o Bameyang, 1 a 0 para a gente, ih galera, vai ser uma surra mesmo hein, a diferença entre o nível dos times, é muito grande também né, tem que ter uma batidinha aqui, não deu certo não galera, vamos lá, é o Flamengo, o ataque do Flamengo é forte né, mas vamos ver se a gente consegue, vencer, olha o gol, boa o Bameyang, 2 a 0 galera, 2 ó, 2, nossa, nossa, mais uma, vai ser uma surra hein gente, nossa, que golaço hein galera, 3 a 0, pegar esse Hall, ele fez um monte de gol de falta importante hein, é galera, trouxemos mais uma Champions hein gente, boa, trouxemos mais uma Champions aí, para um gigante que não tinha né, um dia tinha trazido para o PSG, agora trouxe para o Arsenal, já tínhamos ganhado o Mundial, o Palmeiras também, o tão sonhado o Mundial, o Palmeiras a gente conseguiu, agora conseguimos com o Arsenal, e estamos ganhando até o Mundial aí, com o Arsenal também, então o jogo, olha o gol do Arrascaeta, tá um jogo bem tranquilo né gente, vamos até substituir aqui uma galera, colocar o Martinelli de novo, o Martinelli tem ido bem né, 4 a 1 galera, tá bem tranquilão mesmo, olha mais o Flamengo hein, só porque eu falei que estava tranquilão, pega o gol, hum, nossa, ele acertou a trave galera, meu Deus do céu, que bola foi essa, ixi Maria, agora ele fez, pires na moto, pelo amor de Deus hein gente, esse time do Flamengo aqui também, brincadeira hein, boa galera, até bati no microfone aqui na emoção, e é isso aí galera, fomos campeões do mundo, com o Arsenal, ganhamos a Champions né, que o Arsenal nunca tinha ganhado, ganhamos o Mundial, que o Arsenal também nunca ganhou né gente, e é isso aí, a gente conseguiu, nossa galera, foi difícil, foi difícil mesmo, eu vou falar para vocês assim, eu acho que a gente só conseguiu, porque o Arsenal, não está na Champions, na primeira temporada, então a gente precisa jogar, uma temporada inteira, e classificar o Arsenal para a Champions, essa temporada inteira, que a gente jogou, deu chance para os jogadores jovens, evoluírem né, o Saká, o Gabriel, que é o zagueiro né, o próprio Martinelli, evoluiu também bem, ficou no mesmo nível do PP né, ficou com 82 de nível, então, esse tempo, esse ano a mais, ajudou, os jogadores a evoluírem, se não fosse esse tempo, eu acho que a gente não ganharia, porque o Team Gorsen, é bem fraco, em relação aos outros times, então foi graças a essa temporada a mais, que os jogadores acabaram evoluindo, porque senão não ia dar não gente, muito difícil mesmo, já foi muito difícil né, mas deu tudo certo, então é isso galera, se você gosta, desse tipo de vídeo aí, de série, deixa aí nos comentários, que eu faço mais para vocês, beleza, e comenta aí, qual gigante sem título, você quer ver a gente fazer vídeo, deixa aí nos comentários, e não esqueçam, que amanhã, domingo, amanhã, 3 da tarde, tem live hein galera, não esqueçam da nossa live galera, é amanhã, domingão hein, então, vamos lá, 3 horas da tarde, vamos fazer a maior live, da história desse canal galera, vou analisar teu time, ao vivo, beleza galera, muito obrigado de coração, tamo junto, e vamos que vamos, e 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 vamos, Obrigado.